O Senado da República criou o Imposto do Warcraft. Mas que porra é essa? É isso mesmo que você tá entendendo. O Imposto do Warcraft é o Imposto de Prestação de Serviços, ISS, o Imposto Municipal, pra jogos online. A ideia inicial era tributar só aquelas empresas que têm jogo de pôquer online, mas esse projeto de lei pode acabar sendo utilizado pra afetar todos os outros jogos online, mesmo que você não realize uma transação dentro desse jogo online. Vamos entender melhor esse projeto logo depois, claro, claro, que você fizer aquela vingança de Illidan em Burning Crusade, no botão de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações, entrar no nosso Discord, porque, aliás, nosso Discord também tá aí pra você fazer suas calls ali no jogo, chamar a galera pra jogar um dotinha, pra jogar um code, ou mandar sua sugestão de projeto de lei também, tá lá à sua disposição. Entrar no nosso Telegram pra receber as notícias em primeira mão, responder as nossas enquetes, interagir, o pessoal debate. Eu tô sempre lá também conversando. E o nosso WhatsApp do mandato também, também tá à disposição. Eu mesmo respondo, mando os áudios lá, mando salve pros seus amigos, mando salve pra você, mando salve pra sua tia, mando salve pra todo mundo. Bom, vamos falar então sobre essa desgraça que é esse projeto... Desgraça! ...de tributação, que foi apelidado aí pela imprensa do Imposto do Warcraft, mas é claro que não se aplica só ao Warcraft, se aplica a tudo quanto é tipo de jogo, né? O Senado está permitindo que seja cobrado ISS, Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, o nome, a sigla completa desse tributo, sobre games, sobre jogos eletrônicos, né? Então, eu, por exemplo, eu tô jogando o famoso Mirinha, né? O Mira ou Mir 4 vai passar a ter que pagar ISS. Ou jogar Dota mesmo, né? Pô, eu tô jogando Dota. Ou você que joga esse jogo que é uma cópia barata de Dota, que é LOL, Sinto cheiro de... Também teria que pagar ISS, né? A empresa paga o ISS e, claro, quando a empresa passa a pagar ISS, ela repassa esse custo pra você, de alguma maneira, né? Ou vai passar a te cobrar pra você jogar um jogo que hoje é gratuito, ou vai encarecer o preço dos produtos que já existem. Então, você que gosta de comprar roupinha de joguinho de fadinha, né? As famosas skins, você vai pagar mais caro. Enfim, eu tenho uma luta aqui, que é uma luta em glória nesse parlamento, que é pra reduzir... Não é nem pra reduzir a tributação nos games. É pra dar o mesmo tratamento que a gente dá pra componentes eletrônicos, o mesmo tratamento tributário, dar este tratamento para games. Com o marco legal dos games, que é um projeto de lei que eu apresentei, pra permitir que games sejam utilizados em escolas públicas, né? Pra fins educacionais, pro sujeito aprender história, aprender inglês, aprender outras coisas. Também instituições públicas de saúde, pra quem, muitas vezes, tem uma deficiência física, né? Ou tem alguma deficiência cognitiva. Alguns games ajudam a pessoa a retomar movimentos, né? Muitas vezes games que envolvem movimento, ou mesmo da capacidade de raciocínio, né? Estimular a inteligência e estimular suas capacidades cognitivas. Enfim, não só dar segurança jurídica pro sujeito empreender, desenvolver games no Brasil, né? Que a gente tem muitas mentes que vão pra fora. A gente tem programadores excelentes. Pô, eu me formei, né? Sou técnico em processamento de dados. E muitos dos meus colegas foram pra fora, foram desenvolver games, programar em outros países, porque são mercados muito melhores do que o Brasil, que subvaloriza a sua mão de obra. E mesmo no Brasil, mesmo no Brasil, você tem uma demanda gigantesca, né? Por programadores, por mais pessoas, pra fazer desenvolvimento de software, desenvolvimento de games aqui no Brasil. Muito bem. Então, é pra dar segurança jurídica, é pra tratar da isonomia tributária, reduzir os tributos em cima dos games e etc. Mas, mas, infelizmente, a maioria do parlamento ainda tem uma visão retrógrada em relação aos games. Ainda acha que é uma coisa do demônio, uma coisa que incentiva a violência, né? Puts, o cara... Quem não lembra daquelas... Sempre tem aquelas notícias sensacionalistas, né? O assassino de tal pessoa, de tal lugar, jogava o jogo violento. Aí o cara jogava GTA, né? Ah, o tal atirador lá, o que foi lá, cometeu uma chacina na escola, jogava Counter Strike, né? No Brasil, no Brasil, né? Os últimos dados mostram que mais da metade da população joga. Seja casualmente, seja hardcore, né? A maioria é casual, claro. Um joguinho de celular bobinho. Mas, outra grande parte significativa da população, ou tem um console, ou tem um PC. E não é só sobre jogos, tá? É sobre geração de emprego e de renda. Em 2020, o mercado mundial de games faturou mais que os serviços de streaming e a indústria esportiva juntos. Foram 178 bilhões de dólares. Um aumento de 23% na comparação com o ano anterior. Sobre comida na mesa de famílias, é sobre enriquecimento, ascensão social, por meio da geração de emprego e renda dessa que é de umas indústrias, não só do futuro, mas do presente. Gera emprego, gera renda hoje. Não me canso de dizer, indústria de games é coisa séria. Soma a indústria de cinema. Todo mundo leva a sério cinema, cultura, aqui no parlamento. Vivem repassando, aprovando repasse de dinheiro pra cultura, repasse de dinheiro pra cinema. É uma coisa glorificada, é uma coisa até endeusada. Mesma coisa, música. Pô, música faz parte de uma das principais manifestações artísticas. Também valorizada, subsidiada, tem renúncia fiscal, tem incentivo fiscal, tem dinheiro público. Quando a gente fala de game, não. Aí tem aquele preconceito. Aí tem aquela visão, ah não, é um negócio violento, ah não, é um negócio de azar, negócio que vicia. A gente tá falando de cultura. Dentro do próprio videogame, você tem narrativas, você tem cinemáticas, né? Você tem cinema, você tem histórias, você tem música. É uma expressão artística extremamente complexa, né? Os games. Mas não é tratado como tal. Tem uma indústria que é maior do que o cinema e a música. A música somados, você tem ideia que o cinema é uma música somados, somados, né? Não dão o que, não geram, né? Em receita, seja tributária, seja de lucro, de geração de emprego, de renda. Não geram o que a indústria de games gera. Só pra vocês terem uma ideia, é um jogo antigo, antigo que eu joguei muito. Age of Mythology. Age of Mythology. O orçamento do Age of Mythology foi maior do que o orçamento pra levar o homem à lua, né? Pra você ter uma ideia de um jogo antiquíssimo já, pô, porque eu jogava em lan house, né? Coisa que nem existe mais. Só um jogo desse já tem um orçamento maior do que levar o homem pra lua. Hoje em dia, putz, tem orçamentos muito maiores de jogos muito mais sofisticados. E em vez da gente facilitar, em vez da gente aproveitar que o Brasil tem um mercado interno pujante, que assim, nós temos consumidores ávidos de games aqui, querendo comprar, querendo desenvolver, querendo fazer e acontecer, gerar emprego, gerar renda. Vamos incentivar, vamos pegar, assim, pelo menos um bonde da história, vamos entrar, vamos surfar pelo menos uma onda econômica, pelo amor de Deus, pro Brasil se desenvolver em algum setor mais do que o agronegócio. Pelo amor de Deus, vamos pegar, não vamos perder mais essa carona, mais esse bonde histórico. Não, o que que vamos fazer? Vamos fazer imposto do Warcraft. É isso, gente. Vou trabalhar o máximo possível pra barrar esse projeto aqui na Câmara dos Deputados. No que depender de mim, não será aprovado na Câmara dos Deputados essa tributação absurda extra sobre games, que são até games gratuitos. Pô, se o sujeito gratuitamente desenvolve um jogo e deixa o sujeito jogar gratuitamente esse jogo, por que que eu vou tributar se sequer uma transação tem? Sequer tem, se quer uma geração de riqueza, um fato gerador ali pro sujeito tá tributando. Se um cara tá fazendo jogo de graça, o outro cara tá jogando de graça. Eu vou tributar toda essa operação, assim, não tem o menor sentido, zero de sentido. Por isso, vou trabalhar o máximo possível pra barrar esse absurdo, essa aberração aqui na Câmara dos Deputados. Vocês podem contar, pode ter um só deputado gamer na Câmara, mas esse vai trabalhar pra atrapalhar o máximo possível esse projeto. Vai barrar, vai pedir votação nominal, vai levantar questão de ordem, vai obstruir, vai ficar até de madrugar. Se quiserem votar esse projeto aqui na Câmara, meu irmão, vão ter que ficar aqui, assim, vão ter que madrugar aqui porque vai ter um cara lá enchendo o saco pra isso. A Câmara dos Deputados